Fabiola, quem é a famosa que morreu e antes da morte esqueceu de depositar alguns cheques na conta corrente dela? Familiares encontraram os cheques na escrivaninha e deu mais de 4 milhões de reais. É, ela dizia que não... mais de 4 milhões de reais, ela dizia que não gostava de ir ao banco. E aí esqueceu? Deixou lá, morreu, deixou lá. Quem é? Tina Roma vai contar pra gente. Tem gente que não gosta de ir ao banco, não é? Mas Arita Franklin passou do limite. A família da cantora, que faleceu há pouco mais de um ano, encontrou vários cheques guardados por ela em uma gaveta do armário do quarto. Os cheques somam mais de 4 milhões de reais. Arita odiava ir a bancos e acabava esquecendo de pedir a alguém que depositasse os cheques pra ela. Muitos chegaram a ser reemitidos porque tinham perdido a validade. O inventário da cantora ainda está em processo na justiça americana. A Arita Franklin tinha um patrimônio de cerca de 325 milhões de reais, fora os cheques. E tudo será dividido entre os 4 filhos dela. Olha, essa música é uma música gostosa, né? Certo? Música Música Música